Socorro, gente! Pelo amor de Deus, eu não consigo dançar de me vestir com essa casa! Gente, socorro! Pelo amor de Deus, menino, o que que é isso? Invasão de privacidade de uma hora dessa? Nossa, pega a gente assim... Gente, eu acordo meio que assim mesmo, né? Nervosa, meio corrida, que eu tenho um monte de coisa pra fazer, ainda dou de cara que esse menino logo cedo na minha frente me filmando. O que que é isso? Vamos lá, vamos respirar, vamos com calma, tá começando o dia. Eu que inventei essa história, então eu tenho que aguentar, né? Não. Dá licença que você tem que sair da minha frente, tem que andar. Com licença. Vocês acharam que ia me pegar desmontada? Quer me pegar toda desprevenida, desprecavida? Mas não vai ser hoje, gente. Dessa porta aqui, ó, dessa porta pra dentro, ninguém entra. Aproveita e já vai curtindo o nosso vídeo, já dá um like, se inscreve no canal se você não se inscreveu, que tem muita coisa que tá por vir, que vai acontecer hoje. Erikson, meu amor, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Que dê nessa honra? Não, eu ia ver um vazamento aí, mas depois eu volto. Mas você volta mesmo, Erikson? Volta, vou deixar que eu volto. Volta, é. Eu vou te esperar, hein? Olha, não demoro, viu? Te espero! Seu louco, seu louco. Gente, ó, o Erikson é o meu marido de aluguel, viu? Ele é irmão do porteiro aqui do prédio, o Nilson. Juntos os dois tem um negócio de som. É verdade. Gente, eu tava precisada em resolver esse negócio do vazamento. Na verdade, eu queria muito. Vai ter que ficar pra depois, porque agora eu tô muito atrasada, tem que fazer um monte de coisa e depois eu me resolvo com o Erikson. Eu sempre tô assim, meio atrasada, meio... Nossa, nunca, nunca, nunca saio no horário. A gente vai ver que você vai ver isso, ó. Beleza? 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 É pra longe, não é? Vamos acelerar isso aí. Não, Erikson, eu queria jogar sem serviço mais tarde. Nossa, sai, menino. Pode passar em casa mais tarde, sim. Vamos. Ai, Erikson, você me mata. Olha, Erikson. Fala que eu gosto de ouvir. Não, não ligo. Sai daqui, tô vendo? Tem gente aqui que tá fazendo logo minha conversa. Tudo bem, aham. Gente, tava angustiada com esse negócio do vazamento. Eu sempre queria fazer isso logo. Mas agora que eu resolvi isso com o Erikson, eu posso fazer minhas coisas em paz. Então vamos. Eu queria aproveitar, gente, pra contar esse momento, pra contar a minha vida pra vocês. Minha história é longa, é mítica. Imagina, eu tenho mais de 10 mil anos atrás que nem House Sessions. Olha, Raul, mano. Eu gosto do Raul. Eu não. Eu não. Eu não gosto. Mas deu pra entender que eu vivi muito, não é não? Tá bom? Eu vou descer aqui rapidinho pra pegar um negócio. Eu já vou. Ai, gente. Deixa eu ver aqui. Vou pular, vou pular. Eu sou uma pessoa muito calma, muito tranquila. Eu dirijo há muitos anos. Eu tô te vendo, filha... Eu te vi! Tá? Marquei sua cara! Eu sou muito calma, mas não pode me tirar do sério. Tudo bom? Tô tocando, não pode. Sobe não, sobe não. Alô? Não, não posso atender agora. Eu não posso atender. Eu tô no trânsito, eu tô no volante. Eu parei só pra falar com você. Eu tenho um monte de coisa pra fazer. Eu te ligo... Ai, morreu o carro. Sou sereia do rio, sou sereia. Ui! Eu acho que me perdi. O que é isso, gente? Dona sereia com C, maravilhoso. Fui atender uma urgência na dona Miriane. Assinada... Erics? O Ericsson? Na casa da Miriane? Ah, não. Ela não paga isso aqui. Acharam mesmo que eu não ia dar o ar da graça hoje, né? Eu mesma, Miriane. Quando menos se espera, meu amor. Eu tô aqui, ó. Pronta pra dar o bote. É uma cobra. Cobra? Eu... Cê me respeita. Cê me respeita que eu não falo desse jeito comigo. Eu processo você. Eu processo todo mundo. Processo a sereia. Processo o condomínio, o porteiro, o Silvio Ribeiro. Processo o YouTube. Eu processo todo mundo. O meu ex-cunhado, meu amor, é advogado na Alemanha. Tá? Só pra você saber. Vai da minha casa. Sai, sai. Levanta. Sai da minha casa. Sai todo mundo da minha casa. Vai, vai. Sai da minha casa. Sai, sai. Sai da minha casa. Sai. Sai da minha casa. Sai da minha casa. Sai da minha casa. Obrigado.